Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre esse ring light que eu comprei no Mercado Livre por R$28,00. Gente, é o primeiro que eu comprei, então como eu ainda tô começando, eu vou comprar um mais barato, pequeno pra mim, acostumando e pra ir vendo como é que é, daí sim comprar um top. Então pra quem tá começando, gente, vamos testar, vamos ver se funciona, bem barato, vou abrir com vocês. Olha, tem um trem entrepé também, ele é pequenininho, tô gostando dele, então, gente. Nossa, como que eu tô começando aí, como que eu tô começando. Assim mesmo. Gente, tá estando ouvindo aqui, mas não sei como eu tô deixando isso aqui. Gente, esse aqui pode vir aqui, ó. Eu acho que é assim. Tchau. 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 Mas, gente... Gente, não é daquele jeito, não é assim não, o que eu tava vendo ali, não é esse aqui primeiro. Aí o que eu tô vendo aqui, círculo luminoso, passa a conectura luminosa. Gente, daí esse aqui, pelo que eu tô vendo aqui, esse aqui vai aqui. Aí esse aqui vai aqui. Esse aqui vai aqui. Aí vai esse aqui, ó, isso. Eu tirei cor aqui de novo, que faltou esse pedaço aqui. Aí, gente, prontinho, tá? Aí, isso aqui. Vou pegar uma coisinha de celular aqui. Funcionando. Vou desenhar ali, ó. Tá vendo? E pode aumentar. E o celular você pode colocar aqui. Então, gente... Ele fica um pouco... E ele é um pouco assim... Ó. Viu? Meio que pego aqui. Vou botar uma coisa aqui pra você. É, precisa de alguma coisa pra parar aqui embaixo, que ele ia escorrer de um pontinho. Gente, pra começar... É muito bom, tá? Porque é simples. Foi simples de montar. Aí, você aperta aqui, ó. Tem como abaixar. Lateral. Então, gente, pra começar a gravar, é uma opção, tá? Ó. É uma opção, porque é muito barato. Comprei ontem e já chegou hoje. Mercado Livre, R$28,00 em maio de 2022. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, gente, já estou testando ele aqui pra vocês. Já coloquei pra gravar com ele. E, realmente, gente, colocando um paninho embaixo, um plástico, alguma coisa, ele não escorrega. É porque as pontinhas deles é de plástico, eu tô num vidro aqui embaixo. Daí, ele escorregou. Gostei muito, tá, gente? Pelo preço. E, pra quem tá começando, é top. Então, gente, se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no meu canal, que eu vou trazer muitas dicas pra vocês. Eu ainda tô começando, mas... Bastante dicas de passeios, viagens. E dicas de outras coisas também, como essa. Muito obrigada. Um grande abraço.